E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela cédula de 200 cruzados novos do ano de 1989, ok pessoal? Vamos então para o vídeo de hoje, passar mais informações e valores como base de referência ou catálogo do ano de 2022, tá bom? Olha só, temos aqui a nossa cédula em questão do vídeo de hoje, essa minha aqui no estado de conservação de Subirba, está num bom estado de conservação. Nota aqui as cores pessoal, como está bonita ainda e o papel bem conservado, tá? Eu vou estar aproximando aqui um pouco mais para estar explicando como a gente pode estar identificando quanto que uma cédula dessa aqui pode valer, tá bom? A gente consegue identificar pelo número de série pessoal, que esse número aqui ó, no caso o número de série são sempre os 4 primeiros números, tá bom? Nesse caso aqui ó, o número de série é o 1330 da nossa cédula em questão aqui do vídeo de hoje, tá bom? Mas aqui em cima a gente tem as microchancelas, que são as assinaturas, tá bom pessoal? Aqui em cima vocês podem notar escrito Banco Central do Brasil e temos aqui o mesmo número de série que eu acabei de mencionar, tá bom? Então, olha só, temos aqui escrito República Centenário, tá bom pessoal? Vou estar aproximando mais aqui ó, República Primeiro Centenário, aqui a gente pode ver a efígie da República, tá? Aqui escrito 200 Cruzados Novos, agora eu vou estar mostrando aqui o outro lado, para vocês verem aqui essa bela estampa, olha só pessoal, que estampa bonita aqui, esse verde nessa cédula aqui de 200 Cruzados Novos, tá? Eu vou estar aproximando aqui em tela cheia, para vocês estarem conseguindo ver os detalhes junto comigo, tá? Aqui a gente pode ver o quadro Amor à Pátria, Olhos de Pedro Bruno, tá bom pessoal? Tá aí escrito, escrito não, tá aí os detalhes, tá? Para vocês aqui da nossa bela cédula em questão do vídeo de hoje, tá bom? Agora eu vou estar mostrando aqui novamente o outro lado, e passando os valores como base de referência do catálogo do ano de 2022, tá bom? Olha só, para esse vídeo aqui pessoal, eu vou estar utilizando esse catálogo aqui ó, que é o catálogo Vieira Cédulas Brasileiras do ano de 2022, já deixei separado aqui, para estar passando essas informações aqui ó, temos aqui a nossa cédula no catálogo do vídeo de hoje, e olha só quanto que ela pode estar valendo, dependendo aqui do estado de conservação da cédula, tá? Lembrando que o estado de conservação é muito importante, e esses valores é só como uma base de referência, tá bom pessoal? Temos aqui o nosso número de série em questão da nossa cédula aqui, que se inicia do 0001 ao 1964, como eu mencionei, são sempre os quatro primeiros, tá? E aí você vê aqui ó, o número de série, e olha o número de série aqui na sua cédula, se encaixa aqui nessa numeração, e aí vale esses seguintes valores ó, MBC 5, Subirba 15, Fluid Estampa, 40 reais, tá bom pessoal? Vou estar baixando aqui novamente, para estar passando mais valores ó, temos aqui esse número de série, que se inicia do 0001 ao 0002, se for no estado de conservação, MBC 12 reais, Subirba 40, Fluid Estampa, 100 reais, tá bom? Esse número de série em particular, ele é de reposição pessoal ó, lembrando que o número de série de reposição, ele tem um asterisco, aqui nessa numeração aqui ó, então se você tiver uma cédula em casa, e tiver um asterisco, significa que ela é de reposição, normalmente, uma cédula que tem asterisco de reposição, ela vale um pouco mais, do que uma cédula, que não tem um asterisco, tá bom pessoal? Bom, tá aí passados os valores, como base de referência, nesse catálogo aqui do ano de 2022, para a nossa cédula em questão, do vídeo de hoje, de 200 cruzados novos, como vocês podem estar observando aqui, uma bela cédula, tá bom? Pessoal, desde já, eu quero agradecer a todos, que são inscritos no canal, você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam, e se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem, as notificações dos próximos vídeos, e fica por dentro de tudo, que acontece aqui no canal, ok pessoal? Desde já, eu quero agradecer a todos, e até o próximo vídeo!